Tô arrependo esquematizado chegando menino É pressão, bebê Pego a água para a seca Como uma batia em la de goteca Pego a água para a seca Como uma batia em la de goteca Hoje é dia de bagaceira Vou chamar a galera Vou cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Vou lançar a rabadinha De fazer besteira Chama todos que eu bati Pra fazer a putaria Hoje é dia de piseiro Tinha de fazer orgia Tinha de virar um lito Te beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar Vai meu DJ Pego a água para a seca Como uma batia em la de goteca Pego a água para a seca Como uma batia em la de goteca Jéuzinho C3 Achei E hoje é dia de bagaceira Que chama a galera Pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Vou chamar os contatinhos Pra fazer a putaria Hoje é rei do vaqueiro Tinha de fazer orgia Tinha de virar um lito Te beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar Vai meu DJ Pego a água para a seca Como uma batia em la de goteca Pego a água para a seca Como uma batia em la de goteca Viz que machuizou Para o senhor Rolando o leção Rolando o piseiro Diz que machuizou Bebê, bebê, bebê Jéuzinho C3 Ela falou que eu sou de decepção A partir de hoje Só quer fazer barredar Não quer mais se amarrar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero ficar Tchau! Tô solteira caralho Votei pra putaria Tô solteira caralho Votei pra putaria Só botar da chica Tá senta sentadinha Só botar da chica Tá senta sentadinha Rolando o piseiro Rolando o leção Rolando o leção Rolando o leção Ela falou que eu sou de decepção A partir de hoje Só quer fazer barredar Não quer mais se amarrar, ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar, agora eu só quero ficar Tô solteira, caralho, botei pra putaria Tô solteira, caralho, botei pra putaria Só botar da futeca, tá senta, senta, sentadinha Só botar da futeca, tá senta, senta, sentadinha Rolando o TG, rola pra chão Enxerga a madalinha forte, esquematizado, bebê Rolando o TG, rola pra chão Rolando o TG, rola pra chão Tá nega maluqueta, nega safada Recléu no balanço, recléu na jogada Tá nega maluqueta, nega safada Recléu no balanço, recléu na jogada Vou te pegar no cão, você vai ficar na minha Na minha teia, nessa pisadinha Vou te pegar no cão, você vai ficar na minha Três e minha teia, nessa pisadinha Casinho pra casinha com cabelinha Alvo pra quinta Casinho pra casinha com cabelinha Alvo pra quinta E é no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto ou na cozinha No creu, creu, creu Ela vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa, safadinha No creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto ou na cozinha No creu, 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 creu Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa, safadinha Alô, abração É piseira, siga, abração, menino Eita nega maluqueta, nega safada Recléu no balanço, recléu na jogada Eita nega maluqueta, nega safada Recléu no balanço, recléu na jogada Vou te pegar no creu Você vai ficar na minha Fez na minha teia Dança, pesadinha Vou te pegar no creu Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa, safadinha Casinho, pra casalho, com cabelinha Alô, pra pinta Casinho, pra casalho, com cabelinha Alô, pra pinta E é no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto ou na cozinha No creu, creu, creu Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa, safadinha É no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha Vou te pegar no banheiro Na cama, na cozinha No creu, creu, creu Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa, safadinha Ah, menina, sim Repressão, ele Rola a pressão, menino Sem mané limpo esquematizado Eu me baixo de aço José zumbia, sedeis Ontar do perimbão que ela vai Co-paw, é na onda do perimbão Que ela vai no pão Vai no pão Ela é na onda do perimbão que ela vai Co-paw, é na onda do perimbão Joga, pula, só gostosa Só do berimbau, joga, pula, joga, joga Só do berimbau, joga, pula, só gostosa Só do berimbau, joga, pula, joga Só do berimbau, joga, pula, joga Só do baredão, joga, pula, joga Ó o suim, bebê Baredão jogado Meu parceiro se alindo, o baredão É piseiro, papai, ó o suim Renan, tá do berimbau, quem não vai O pau é na onda do berimbau Que ela vai do pau Vai do pau É na onda do berimbau Que ela vai do pau É na onda do berimbau Que ela vai do pau Vai do pau Só do berimbau, joga, pula, joga Só do berimbau, joga, pula, só gostosa Só do berimbau, joga, pula, joga Só do berimbau, joga, pula, só gostosa Som do berimbau, joga a bunda, joga Som do berimbau, joga a bunda, é só gostosa Som do berimbau, joga a bunda, joga Som do berimbau, joga a bunda, é só gostosa Família Pedrinha Taca o nóis, toca o brigo, é bem Atração, menino Esquematizou, menino, só faz esquematizador Salve o vaso de aço E bora, bora, cojeteado, eu vou lançar a praba Chama essa biquinha que gostar da cachorrada Bora, bora, cojeteado, eu vou lançar a praba Chama essa biquinha que gostar da cachorrada Se a pessoa se botar a dona na raba, nessa malvada Se a pessoa se botar a dona na raba, nessa malvada Ela só quer, 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 só O meu pajé tá com nóis, só comigo Bora, bora, hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama os amiguinhos que gostar da cachorrada Bora, bora, hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama os amiguinhos que gostar Rola, seca, se botadão na raba nessa malvada Ela só quer, só cadão, sem balinha de bolada Pá, 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 pala essa malvada Ela só quer, só cadão, sem balinha de bolada Pá, pá, pala essa malvada Ela só quer, só cadão, sem balinha de bolada Pá, 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 pala essa malvada Ela só quer, só cadão, sem balinha de bolada Pá, 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 pala essa malvada Compressão, vem, vem Esquematizou, vem Aixem, balasme, Zé o Diu-se deus, Oh, 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 Oh Paz, puta quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito, só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Falando na minha cara que não gosta do balanço Aqueles negócios aí é de paz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No mar azul da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, coelho e tu perde tempo Fazer namoro é parceiro, quero ver Olha no mar azul da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar balança Comigo tu viaja, coelho e tu perde tempo Fazer namoro é parceiro, quero ver, tem sentimento Fui off, bate, escuta, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, vou te decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz de todo canto Vem cá Pra gente se amar No mar azul da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, coelho e tu perde tempo Fazer namoro é parceiro, quero ver No mar azul da rede, só tomando o vento Só pra dar Domingo tu viaja, coelho e tu perde tempo Fazer namoro é parceiro, quero ver, tem sentimento Ai, swing Oh, 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 oh Chegou na minha cama com uma ratimaua dona Não tô na ideia, cuidado, não se apaixona Falou que ela tem nada, só se envolve uma vez O que aconteceu? O que tá querendo? Pé, refei Chegou na minha cama com uma ratimaua dona Não tô na ideia, cuidado, não se apaixona Falou que ela tem nada, só se envolve uma vez O que aconteceu? O que tá querendo? Tô entendendo nada A mamatona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota a botadinha saliente Chamou na bota, a botadinha saliente Ela botei de ladinho, botei atrás e na frente Chegou na bota, a botada diferente Ela botei de ladinho, botei atrás e na frente Chamou na bota, a botadinha diferente Chegou na pressão, menino Chegou na minha cama com uma ratimaua dona Não tô na ideia, cuidado, não se apaixona Falou que ela tem nada, só se envolve uma vez O que aconteceu? O que tá querendo? Pé, refei Chegou na minha cama com uma ratimaua dona Não tô na ideia, cuidado, não se apaixona Falou que ela tem nada, só se envolve uma vez O que aconteceu? O que tá querendo? Tô entendendo nada A maladona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, a botadinha saliente Ela botei de ladinho, botei atrás e na frente Aqui botada louca, aqui botada diferente Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, a botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Chegou na bota, a botada diferente Esquematizou Repressão Para mais chique Garoto abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia, Capitão de Areia Restaurante, loja, neto, cantinho, duplo Zéuzinho, CD Abandonado na putaria A minha ex viragou com a malradinha Tô posturado, tô confortável Como é que só fico a novinha do meu lado? Abandonado na putaria A minha ex viragou com a malradinha Tô posturado, tô confortável Como é que só fico a novinha do meu lado? Agora é de regoada e vulto na mão Depois que eu fico solteiro eu não volto mais não Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Olha, abraçã, nanições Prot inom section Capitão de Areia Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia Capitão de Areia Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Eu vi um CD Capitão de Areia Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia Correct Ss Ss Jum 170 Dona x6 Abandonar na putaria Da minha ex viragou com a mão raninha Foi posturado, foi confortado Como é que só fica uma novinha do meu lado? Abandonar na putaria Da minha ex viragou com a mão raninha Foi posturado, foi confortado Como é que só fica uma novinha do meu lado? Agora é de enrevoada e vip na mão Depois que eu fico solteiro eu não volto mais não Abandonar na putaria Capitão de areia 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 Capitão de areia Capitão de areia Geozinho CD É bom, é bom, é bom, é bom Eu não venho pra pegar vontade rating da madade que eu não quero ser que a nossa Ebete, maracujá, cucumbia relaxar Capitão acertando que eu quero rebolar, vai Mostra a habilidade que essa raba tem Rebola gostoso, rebola neném Eu mostro a habilidade que essa raba tem Eu mostro a teu talento, rebola neném Ai, ai, caralho Ai, ai, caralho Eu mostro a habilidade que essa raba tem Eu mostro a habilidade que essa raba tem Eu mostro a habilidade que essa raba tem Mostro a teu talento, rebola vem, vem Cala, negado, negado, rebola nesse raba tem De quarto, de quarto, de quarto Abola, gostosa, legal Cala, negado, negado, rebola nesse raba tem De quarto, de quarto Ai, ai, caralho Achei, mané Essa menina é uma reta demais Impressionante o que ela faz O paletão, ela é a mais brava Quebrando, amassando, com poder da raba Essa menina é uma reta demais Impressionante o que ela faz O paletão, ela é a mais brava Quebrando, amassando, com poder da raba Vai! Bunda vai! Chama! A bunda vai! A bunda vai! Bunda vai! A bunda vai! A bunda vai! A bunda vai! Bunda vai! A bunda vai! Com essa raba ignorante no estilo do merai Marrenta demais Impressionante o que ela faz Bunda vai! A bunda vai! A bunda vai! A bunda vai! Olha o alasco! Bunda vai! A bunda vai! Bunda vai! A bunda vai! Essa menina é uma reta demais Impressionante o que ela faz O paletão, ela é a mais brava Quebrando, amassando, com poder da raba Essa menina é uma reta demais Impressionante o que ela faz O paletão, ela é a mais brava Quebrando, amassando, com poder da raba Vai! A bunda 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 vai! Com essa raba ignorante no estilo do merai Marrenta demais Impressionante o que ela vai A bunda vai! Impressionante! A bunda vai! A bunda vai! E vai, boom da vai, a boom da bóki vai, boom da vai, a boom da bóki vai A boom da bóki vai, boom da wiki vai, boom da vai, boom da bóki vai, boom da vinda Moveu minhas roupas, já carquivou minhas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos italinares E não ia comigo, tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas, depois que termina é fácil demais Fazer sexo fazer todo mundo faz Mas me esqueça, me sou capaz Pode namorar, me postar pra tentar tirar minha paz Vou dar o telefone de cidadão, mas me esqueça, me sou capaz Já que devolveu minhas roupas Já carquivou minhas fotos, deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos italinares E não ia comigo, tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas, depois que termina é fácil demais Fazer sexo fazer todo mundo faz Mas me esqueça, me sou capaz Pode namorar, me postar pra tentar tirar minha paz Vou dar o telefone de cidadão, mas me esqueça, me sou capaz Pode namorar, me postar pra tentar tirar minha paz Vou dar o telefone de cidadão, mas me esqueça, me sou capaz Vai pra cá O celular tocando é o erro me ligando, tá errado E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em novo Mas como é que não é, se seu beijo é mais gostoso do planeta terra Se na cama você não faz amor, você é a pena Tá bom, doindo eu já perdi a guerra Se não vai na gasolina do meu carro, você não merece o perfume que eu passo Eu sei que vale menos, se é você que chama ou sonho concorrendo Se não vai na gasolina do meu carro, você não merece o perfume que eu passo Eu sei que vale menos, se é você que chama ou sonho concorrendo Antes de você aceitar, tua roupa já vai O celular tocando, eu erro me ligando Tá errado E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho Mas sou bem dobro, mas como é que não é Se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é bela O lindo, tá bom, eu já perdi a guerra Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei que vale menos Se é você que chama, eu saio com a corrente Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei que vale menos Se é você que chama, eu saio com a corrente Antes de você aceitar, tua roupa já vai Avescendo Ai menino Se é você que chama, eu saio com a corrente Se é você que chama, eu saio com a corrente É linda, maravilhosa Eu tô novinha gostosa Quando o pé fica louco Querendo tirar a roupa Vai descer, vai mexer Faz carinha de sapato Vou chegar pertinho E manda calma sentada Mexe Mexe, novinha, mexe Mexe, novinha, mexe Mexe, novinha, mexe Ripi, vai, 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 vai Mexe, novinha, mexe Mexe, novinha, mexe Ripi do rabetão Faz caralho e piriguete Quando eu ligo o paredão Ela ficou muito louco Ripiando o rabetão Vai descendo até o chão Eita, novinha, se apaga Mexe, novinha, mexe Mexe, novinha, mexe Me beijando a loucinha Eu tô maluco de beijão Ela ainda maravilhosa Eita, novinha, gostosa Quando o pé fica louco Querendo tirar a roupa Vai descendo, vai mexendo Mas carinha de sapato Vou chegar pertinho dela E manda calma sentada Vai, mexe, novinha, mexe Mexe, novinha, mexe Ripi do rabetão Faz caralho e piriguete Chama, mexe, novinha, mexe Mexe, novinha, mexe Ripi do rabetão Faz caralho e piriguete Ai, pressão AFP Filho Turismo Tá com nóis, tá comigo? AFP Filho Turismo Conforto e segurança Vem, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá Tem suí de pegada Isso é de porrojão Vem, pode balançar Pode balançar Vem pra cá, vem pra cá Tem suí de pegada É só animação Vem, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Esse é meu porrozão, vem do clima gostoso Só animação, vem, pode balançar, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá, swing a pegada Esse é meu porrozão, vem, pode balançar, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá, vem do clima gostoso Só animação Essa menina é uma renda demais Impressionante o que ela faz O paletão, porra, é a mais brava Quebrando, amassando, com o poder da rapa Essa menina é uma renda demais Impressionante o que ela faz O paletão, porra, é a mais brava Quebrando, amassando, com o poder da rapa Vai, bunda vai, a bunda volta e vai Com essa rapa ignorante, com o estilo bumerói Marrenta animais, impressionante Vai, bunda vai, a bunda volta e vai Bunda vai, a bunda volta e vai Bunda vai, a bunda volta e vai Essa menina é uma renda demais Impressionante o que ela faz O paletão, ela é a mais brava Quebrando, amassando, com o poder da rapa Essa menina é uma renda demais Impressionante o que ela faz O paletão, ela é a mais brava Quebrando, amassando, com o poder da rapa Vai, bunda vai, a bunda volta e vai Agora tá a vida A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai Bunda vai, a bunda volta e vai Rápido, amassando, com o poder da rapa Mostra comigo Esquematizou, menino E é o Zinho C10 Eu tô na mente ligado Olha que hoje a vida é cruzado É mais a ligação de emergência É caso de calma, carece urgência Aqui quem tá falando é teu exida E tá se afogando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir teu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama Que teu coxa tá na linha Querendo chupar Mas eu vejo a linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama Que teu coxa tá na linha Querendo chupar Mais uma vez Sua linguinha O ex que tu ama Que teu coxa tá na linha Querendo chupar Mais uma vez Sua linguinha, bebez Isso é pressão Salve o braço de ar, seu Alô, bebezinha Tenho tudo na mente ligado Olha que hoje a vida é cruzado É mais uma ligação de emergência É caso de calma Carece de emergência Aqui quem tá falando é teu exida E tá se afogando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir teu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama Que teu coxa tá na linha Querendo chupar Mais uma vez Sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama Que teu coxa tá na linha Querendo chupar Mais uma vez Sua linguinha Bebe, vem É pressão, menino Esquematizou Esquematizou Eu descobri Uma chupinha E abro o coração Dessa novinha Eu descobri Uma chupinha E abro o coração Dessa novinha E calma amor Vai, chega Se liga aí Na tela do celular Calma amor Vai, chega Se liga aí Na tela do celular Chama, bebezinha Vai, metu Raw Vai, metu Raw Vai, metu Raw Ai, meti o Pix que eu fico apaixonada Ai, meti o Pix que eu fico apaixonada Ai, meti o Pix que eu fico apaixonada Quanto mais demanda, mais aumenta que apaixonada Olha, eu tô estressado Meu parceiro já usiu certeza Saca noja comigo, olha o papel Eu descobri uma chaminha E a no coração dessa naminha Eu descobri uma chaminha E abre o coração dessa naminha E calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Chama! Vai, meti o Pix que eu fico apaixonada Vai, meti o Pix que eu fico apaixonada Vai, meti o Pix que eu fico apaixonada Quanto mais demanda, mais aumenta que apaixonada Vai, meti o Pix que eu fico apaixonada Vai, meti o Pix que eu fico apaixonada Vai, meti o Pix que eu fico apaixonada Quanto mais demanda, mais aumenta que apaixonada Esquematizou a pressão É pra tocar no canudão, aí Vai, meti o Pix que eu fico apaixonada Ela não promete ligar, mas nunca deixou dormir sozinho O cara diferente nas iguais É fenomenal, quando bate o olho nela Aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu A nega bebe mais que eu Ela não me chama de amor Ela não me chama de amor e nem deixa papacarinho Ela não promete ligar, mas nunca deixou dormir sozinho O cara é diferente nas iguais É fenomenal, quando bate o olho nela Aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu Ela não me chama de amor e nem deixa papacarinho E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu Ela não me chama de amor e nem deixa papacarinho E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tarde a metade Respeita que a gente é de verdade Toda vez que eu jogo anzão você morde Mas quando eu cruzo você corre E manda localização, marca as 10 mais 7, marca as 9 Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar migué E bora hoje Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisadinha tudo Só no buco, buco, buco Só no buco, buco, buco Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisadinha tudo Só no buco, buco, buco Só no buco, buco, buco Olha pra essa menina Fiz que é um tesouro, bebê, vem Toda vez que eu jogo anzão você morde Mas quando eu cruzo você corre E manda localização, marca as 10 mais 7, marca as 9 Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar migué E bora hoje Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisadinha tudo Só no buco, buco, buco Só no buco, buco, buco Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisadinha tudo Só no buco, buco, buco Só no buco, buco, buco Fazendo coisadinha tudo Você pode esquematizar Você é pressão, bebê Maridão JP, meu parceiro Magal Valeu, que jeito, ação, menina Eu cheguei no pincel Viu, meu paredão Chegou a novinha empinando o rabedão Ela é muito louca quando começa a dançar Jogando a rabeda só pra me provocar Eu cheguei no pincel Viu, meu paredão Chegou a novinha empinando o rabedão Ela é muito louca quando começa a dançar Jogando a rabeda só pra me provocar Vai beber, vai dançar na frente Do paredão, mexendo a rabeda Mexendo até o chão Vai beber, vai dançar na frente Do paredão, descendo Aí sim, desce, ó E mexe novinha, mexe Desce novinha, desce Mexe novinha, mexe Finando a rabeda Acho que tu me enlouquece, vem E mexe novinha, mexe E mexe novinha, mexe E desce novinha, desce Finando a rabeda Acho que tu me enlouquece Assim Eu cheguei no pincel Liguei o paredão Chegou a novinha empinando o rabedão Ela é muito louca quando começa a dançar Jogando a rabeda só pra me provocar Cheguei no pincel Liguei o paredão Chegou a novinha empinando o rabedão Quando, quando começa a dançar Jogando a rabeda só pra me provocar Vai beber, vai dançar na frente do paredão Mexendo a rabeda, descendo até o chão Vai beber, vai dançar na frente do paredão Mexendo a rabeda, descendo até o chão Vem Mexendo a novinha Mexendo a novinha Mexendo a novinha Desce novinha Desce Pina a rabeda Pra me ROLED Desce novinha Pena o srg Desce D chu Olha o swing menino Esse é o Manoel em Foz esquematizado No piseiro bebê Vê pra menino Essa é a nossa Essa é o Manoel em Foz esquematizado Na pressão Zéuzinho cedei Eu cansei De viver com você E sempre me falava Que era mal amada Sem ter nada a ver Foi quando eu descobri Qual era a razão Ficava com outros homens E na hora H Sempre me deixa na mão Beijando de boca em boca De mão em mão Mulher bandido Ainda quer meu perdão Eu cansei Eu cansei De viver com você Que sempre me falava Que era mal amada Que era mal amada Mulher bandido E eu quero perdão E eu quero perdão E eu quero perdão Vai que mais É e você 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 Fala Cristiane, restaurante Lanchonete com o tio Duplo Zéuzinho C10 Sozinho em meu quarto Sem nenhum desastre Lembrei de você Hoje, se diz sozinho Sem teus carinhos Eu venho sem você Ontem, você me falou Que nosso amor Ia ter que morrer Disse que é proibido Que não faz sentido Eu e você E tudo bem Eu vou me afastar Menos que eu tenha o que chorar Vai ser melhor assim E tudo bem Eu amo você Mas eu não vou te perder Isso é tão ruim Eu quero você A impressão Isso é pra maltratar os corações Apaixonados Sozinho em meu quarto Sem nenhum desastre Lembrei de você Hoje, me sinto sozinho Hoje, me sinto sozinho Sem teus carinhos Eu penso em você Ontem, você me sinto sozinho Ontem, você me falou Menos que eu tenho o que chorar Vai ser melhor assim Tudo bem Eu amo você Mas eu não vou te perder Isso é tão ruim Ei, você Eu quero você Meu bebê Isso é pressão, menino Isso é maluco, esquematizado Eu quero você